Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? E o nosso tema agora é a minha vida financeira vai melhorar? Vamos ver se sua vida financeira vai melhorar, o que vai acontecer nos próximos três meses. Sua vida financeira vai melhorar? Vou fazer três montinhos aqui, você vai fazer a sua escolha e nós vamos ver se sua vida financeira vai melhorar, tá bom? Então, canal Enigma do Oriente, compartilha esse vídeo, marca os seus amigos, tá? E segue o nosso canal, compartilha, marca os seus amigos, marque o sininho, isso que eu estou querendo dizer, marque o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no canal, tá? Bom, vamos ver como vai ficar sua vida financeira nos próximos três meses, gente. Próximos três meses, como vai ficar sua vida financeira, o que vai acontecer. Lembrando a vocês que de segunda a sexta, no nosso canal lá no Instagram, Enigma do Oriente, sempre tem live, tá? De segunda a sexta. Então, corre para o Instagram e segue o nosso canal lá, Enigma do Oriente. Você vai gostar, hein? Te garanto. Bom, e aqui o tema é, se sobre a sua vida financeira, se a sua vida financeira vai melhorar em até três meses, tá bom? Vamos ver aqui, se sua vida financeira vai melhorar em até três meses. Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Montinho 3, pedrinha branca. Montinho 2, pedrinha marrom. E montinho 3, pedrinha preta. Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade aí. Vamos ver como vai ficar a sua vida financeira em até três meses, tá bom? Vou afastar a opção 3, a opção 2 e vamos para a opção 1. Sua vida financeira nos próximos três meses, gente. Mentaliza a sua realidade aí, vamos ver. Como vai ficar a sua vida financeira nos próximos três meses? Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que está fazendo do canal um sucesso, tá, gente? Gratidão total. Bom, aqui para quem escolheu a opção número 1, tá? A opção número 1 aqui vem dizendo que nos próximos três meses vai ser os três meses melhores aí desse ano para você. Por quê? Eu vejo você assinando o contrato, você com a oferta de trabalho, tá? Eu vejo você recebendo notícias que vão te deixar muito alegre na área financeira. Eu vejo prosperidade financeira, eu vejo você no momento de fartura, tá? E não demora, vai ser em até três meses, você realmente vai ter novidades financeiras aí. Eu vejo que você passou por muita dificuldade, muito aperto, mas a espiritualidade está trazendo para você momentos favoráveis na área financeira. Onde o seu financeiro realmente vai melhorar bastante em até três meses. Você pode estar fechando algum tipo de parceria ou sendo contratado, tá? Para um novo emprego, uma nova área de trabalho ou sendo promovido. Porque eu vejo você assinando papéis. Eu vejo você aqui recebendo notícias que vão te deixar muito alegre na área financeira. Ou seja, o seu financeiro vai melhorar. Através de um trabalho, de uma oportunidade que vai ser oferecida a você, tá bom? Claro que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, abrimos caminhos, fazemos tudo, tá bom? Várias pessoinhas do canal já atingiram esse objetivo lá. Bom, opção dois, pedrinha marrom. Então, como vai ficar a sua vida financeira em até três meses? Vamos ver aí. Mentaliza a sua realidade, tá? Em até três meses, como vai ficar a sua vida financeira? Bom, olha só. Para a pessoa que escolheu aqui a opção número dois, presta bem atenção, tá? O seu financeiro em até três meses não vai estar bom. Eu vejo o caminho fechado para você. Eu vejo barreiras, muita dificuldade, tá? Aqui, pede para você contar com a ajuda de amigos, para você conseguir ter uma segurança, para você conseguir ter uma estabilidade. Escuta conselhos. Por quê? Eu vejo que pode piorar até o seu financeiro. Eu vejo dificuldade nos seus caminhos, tá? Onde o dinheiro não vai estar entrando, os seus caminhos estão bem fechados. Na dúvida, faça uma consulta particular para saber por que o seu caminho está tão fechado aí. Mas, infelizmente, aqui, para quem escolheu a opção número dois, não está nada legal, tá? O seu lado é o financeiro e não tende a melhorar. A tendência é, pelo contrário, ele piorar, tá? Faz uma consulta e vamos ver em que podemos te ajudar. Não precisa ser comigo, não. Pode fazer com alguém na sua confiança. Mas, dá uma olhadinha aí no seu espiritual aí, para ver por que o seu caminho está tão fechado. Lembrando, consultas particulares. WhatsApp é 2199-703-7548. Montinho 3, Pedrinha Branca. Seu lado financeiro em até três meses. Como vai ficar? Vamos ver aqui. Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá, para quem escolheu a opção três. Sobre o seu financeiro. Eu vejo que você vai ter novidade, tá? Sobre o seu lado financeiro. Eu vejo as coisas se desenrolando. E você conseguindo, sim, parcerias de trabalho. Ou alguém que seja seu amigo, te ajudando, tá? A encontrar um trabalho, a prosperar. Ou seja, eu vejo aqui que seu lado financeiro vai, sim, melhorar. Através de um trabalho que vai te dar segurança. E com isso vai desenrolar os seus caminhos, tá? Então eu vejo que a pior fase da sua vida, para quem escolheu a opção número três, já está chegando ao fim. Por quê? Eu vejo melhoras. Eu vejo novidades aí. Eu vejo você com mais vontade, com mais determinação para conseguir seus objetivos. E com isso, você vai, sim, ter novos inícios aí de trabalho, de parceria, aonde você vai ser contemplado aí com uma melhora financeira em até três meses. Pede isso aqui para você estudar, analisar situações aí que vai ser oferecida a você. Vai ter situações que vai ser bem benéfica. Então vale a pena você acreditar no que está sendo ofertado para você. Esse é o canal Alígma do Oriente. Eu sou o Igor. Gratidão. Pronto.